E aí galera, vocês tão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje eu trago com vocês como foi o pior cenário possível do Grava Ataque Supremo. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vamos lá galera, como vimos no vídeo do Top 10 Supremos mais poderosos de Ben 10, o Grava Ataque Supremo ficou em primeiro lugar sendo o Supremo mais forte. Então, o que aconteceu no pior cenário possível dele pra ele chegar a esse nível exacerbado de poder? Porque tem que ser um negócio bem cabuloso. Mas pra isso temos que analisar a sua espécie e o seu planeta natal. Então, o Grava Ataque ele é o quê? O Grava Ataque é um galileano. Exatamente, o Grava Ataque é um galileano de Klepor. Informações dadas aí pela Omniverse Brief afirmam que Embora Kepler seja universalmente conhecido como o planeta natal dos galileanos, nenhum galileano jamais pôs os pés em seu próprio planeta natal. O mais próximo do que eles chegam é residir por um tempo em órbita ao planeta dele, tirando como elétrons em torno de um núcleo atômico, mantido em padrão pela atração gravitacional do seu planeta. É quanto mais galileanos em órbita ao redor de Kepler a qualquer momento, maior a energia de todo o sistema. Quando a quantidade dessa energia chegar a um ponto crítico, os galileanos são arremessados pra longe de Kepler e vão pros confins do espaço. Mas como o salmão nadando o rio acima, os galileanos são instintivamente atardos de volta ao seu planeta natal, de vez em quando pra se reenergizar. O Direction White nos confirma que a maioria dos galileanos são rochosos, são formas de vida baseadas em silício, embora alguns dos maiores não sejam. Ele também confirma que alguns deles são do tamanho de planetóides e alguns deles são do tamanho de planetas reais. No caso do Grava Ataque a gente vê, né? Ele é pequenininho se for comparar com outros que chegam a ser maiores do tamanho de planetas, né? Porque assim, você dizer que um planetóide é considerado um planeta, bom, Plutão seria um planetóide e a ciência não considera um planeta. Mas se você ver do ponto de vista, por exemplo, dos Hilux, que são aqueles carrapatinhos lá que ficam no Grava Ataque, pra eles o Grava Ataque é um planeta, é um lar, entendeu? Então vai do ponto de vista de cada um, né, galera? Mas enfim, o que é que aconteceria nesse pior cenário possível? Seria algo que afetaria Kepler? Alguma ameaça a ele? Algum meteoro que atingiu o planeta? Ou alguma coisa ambientalmente mesmo falando, no planeta aconteceria? Bom, se isso acontecesse, era só os galileanos eles saírem de lá e orbitarem em outro planeta. Então seria fácil demais. Então no caso deles, como são seres muito poderosos, que a gente sabe, teria que ser uma ameaça universal, ia afetar todo o universo, que ia forçá-los a irem em busca de recursos por todo o universo. Tipo, eles iam virar migradores, eles iam virar peregrinos, eles iam ficar migrando e migrando de planeta em planeta em busca de recursos, né, pra sobreviver. E daí que ia começar o processo de evolução, entendeu? Por causa que no que eles iam ficar migrando e migrando pelo espaço, eles não precisariam mais das pernas deles, entendeu? Por causa que eles iam ficar sempre daquela forma que o Grava Ataque fica, né, que ele meio que encolhe os membros dele, aí fica só como se fosse uma forma de planeta, pronto. Eles iam ficar daquele jeito ali, até chegar o momento que as pernas não seriam mais necessárias, e eles iam ficar só com os braços mesmo, como a gente vê aí na forma final do Grava Ataque Supremo. E nisso, nessa busca aí por recursos, eles iam se alimentar de distorços ali, de resíduos espaciais, lixos espaciais, qualquer coisa que tivesse ali no caminho, né, na peregrinação deles de planeta pra planeta, eles iam se alimentando. Só que assim, galera, algo que seria mais funcional pra uma espécie daquele porte, também deixando bem claro que a evolução favoreceria os galileanos que fossem maiores, e também os que tivessem a pele rochosa, porque sendo a pele rochosa seria mais resistente, entendeu? Mas enfim, eles teriam que ter mais bocas, né, pra assim eles poderem se alimentar, consumir energia de maneira mais rápida, mais prática. Então, aconteceria uma mutação favorável pra eles, e assim por meio de simbiose, também usando seus poderes gravitacionais, pra assim terem mini planetóides na sua própria órbita, assim nasceriam os mini planetóides que a gente vê no Gravo Ataque Supremo. E o Dereck até confirma, né, que eles têm personalidade própria, que faz sentido, né, como eu falei, é uma simbiose, então eles criariam outros seres ali, que o ajudariam na coleta por energia, por alimento. Tanto que você vê que o Gravo Ataque Supremo, ele não tem mais o núcleo na barriga, e sim o núcleo é a própria boca. Por quê? Porque aquela boca ali não seria mais necessária pra ficar se alimentando. E sim, os mini planetóides já fariam esse trabalho pra ele, entendeu? Então faz total sentido, galera. Então já foi explicado aí o design do Gravo Ataque Supremo, por ele não ter mais pernas, e também pelos mini planetóides. Mas agora que a gente já entendeu isso, temos que entender o nível de poder do Gravo Ataque Supremo, porque a gente sabe, confirmado aí pelo Duncan Roleal, o Gravo Ataque, além de buracos negros, como mostrado na série, ele é capaz de criar um quasar. O que já foi falado aqui no canal, mas falando novamente pra refrescar, é basicamente um buraco negro super massivo, que ele tem a capacidade de reciclar matéria, assim deixando o universo mais instável. Aí que lasca, né? Por causa que eles já estavam no pior cenário possível. Aí ainda existirem seres que podem deixar o universo ainda mais instável, aí fica complicado, né? Mas assim, se esse é um poder que já tá ali no limite, o que aconteceria com eles pra eles terem que sofrer, assim, ter que evoluir? O que eles teriam que passar nesse pior cenário, já que eles são poderosos demais? A gente poderia imaginar acontecer alguma coisa como ter algum erro entre interações gravitacionais, energia térmica, quando eles fossem coletar os recursos pelo universo, pelos planetas, e isso ia fazer com que eles chegassem próximo à temperatura de Planck, que é teorizado sendo o limite máximo da temperatura. Então, aí sim, os galilenos iam passar por maus bocados. Mas como em todo pior cenário possível, eles iriam se adaptar a essas circunstâncias, pra assim ficarem mais poderosos. Acredito que com isso eles ganhariam uma resistência maior, que se explicaria, né? O fato de a gente ver que as rochas deles estão de cor diferente, isso poderia ser um sinal de evolução, que as rochas sendo daquela cor significariam que estão mais resistentes, um silício mais resistente. Isso faz sentido com o que eu falei, né? Da evolução, favorecer mais os galileanos que são rochosos. A gente vê que o Gravitaque Supremo é, sim, rochoso. E também é mostrado na franquia do BN10, outras espécies que são seres de forma de vida baseada em silício, como os petro sapiens e o cristal sapiens, que eles conseguem resistir a altas temperaturas. Então, faz total sentido. Um ser que também é de forma de vida baseada em silício, como os galileanos, eles se adaptarem para poder resistir à temperatura próxima ao nível de Planck. Com isso, se adaptando a essas circunstâncias, eles aumentariam seus poderes gravitacionais em um nível maior. Com isso, eles ferram ainda mais o universo, né? Porque eles já estavam passando por maus bucados, não é o pior sinal possível deles. Só que eles têm poderes de reciclar a matéria do universo, assim, deixando mais instável. Então, cara, é por isso que o Gravitaque Supremo é o supremo mais poderoso, por causa que ele tem um poder de estracelhar com o universo a nível absurdo. E hoje descobrimos, teoricamente, quais seriam os motivos disso, né, galera? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Não se esqueça que vai ter o último episódio com o pior sinal possível do Planunciando Supremo. Deixa muito like para fazer o último episódio, beleza? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau! A gravidade é boa, eu sou pior que um monstro Hora de eliminar todas essas fraquezas Tudo que tô levantando e pra mim tô puxando Controlando a gravidade como o planeta Vida própria, você não tem chance Morra agora, tão impressionante Ao se deparar comigo, saiba que no estaco sorte Pode me chamar de supremo mais forte De um erro no vilão Meus ideias estão certos e por isso Todos que estão aqui eu mataria Pra completar minha missão Eu não to tudo aí no chão Vou te mostrar que a gravidade não é uma teoria